Estamos falando diretamente da Vila Formosa, eleições 2012. Está aqui conosco uma eleitora. O que você espera do novo prefeito? Que ele trabalhe por nós, que faça os projetos que a gente espera, que ele sempre promete, que faça e cumpra, né? E faça pela saúde, faça pelo nosso bairro que está muito carente. O seu nome? Raquel. Raquel, veja bem, evidentemente todos eles foram muito bons nos depoimentos por ocasião da campanha política. No seu ponto de vista, qual a prioridade que o prefeito deve ter? Ah, na educação, na saúde, são prioridades, né? Eu acho que eles têm que ir mais nessas duas áreas mesmo. Está aqui conosco também mais uma eleitora. Seu nome, por gentileza? Noêmia. Noêmia. Há quanto tempo você mora aqui no bairro de Vila Formosa? É, 50 anos. 50 anos. Entre os diversos prefeitos que tiveram oportunidade de ministrar a cidade de São Paulo, qual aquele que deixou saudade? Ou não teve nenhum? Mário Covas. Mário Covas. Uma outra eleitora, que seu nome, por gentileza? Hortência. Hortência. Há quanto tempo você mora na Vila Formosa? Eu nasci na Vila Formosa. Nasci na Vila Formosa. O primeiro item que você gostaria que o prefeito fizesse? A saúde, nós não temos hospital aqui, não temos... O AMA é longe pra gente. Tem que ir lá na Vila Matias e é contramão. Os postos de saúde que só tem um médico atendendo. Não tem. Exames demoram um ano pra você conseguir fazer exame. Ou consulta mesmo demora quatro, cinco meses e é daí pra mais. Então, no seu ponto de vista, a saúde seria a prioridade? Com certeza. Ok, garota. Boa sorte. Obrigada. A várzea é nossa. Eleições 2012. Reportagem de Nilson Gonçalves. Estou falando diretamente da Vila Formosa. Eleições 2012. Está aqui conosco um eleitor. Seu nome, por gentileza? Zé Carlos da Oliveira. Veja bem, o que você espera do novo prefeito? Eu espero que seja eleito, que seja eleito, junto com as promessas que ele está dizendo cumprir. E veja a situação como está. Nós estamos numa prefeitura bem melhor. Porque a condição está péssima, como não pode ver. E deixar o pessoal trabalhar mais, liberar mais o pessoal trabalhar. Principalmente os lojistas e esses que não são credenciados. Pessoais que trabalham em barracas, essas coisas assim, que não tem condições de pagar uma certa licença. E de prioridade é isso também. E seja bem para todos nós e muito, 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 muito a saúde para todos nós. Se tivéssemos por as melhorias do bairro, o que você gostaria que fosse feito? Gostaria que esse prefeito olhasse bem para esse antigo hospital da Zona Leste. Quando temos um momento aqui, na Vila Formosa, nós temos cento e poucos eleitores e isso está desativado, gostaria que ele tomasse providência. Porque o povo precisa disso. Peça-nos as reivindicações. Ok, garoto. Eleições 2012, reportagem de Nilson Gonçalves. Estamos falando diretamente da Vila Formosa, onde acontece eleições 2012. Está aqui conosco a eleitora Inês. O que você espera do novo prefeito? Eu espero que ele consiga construir mais casas para as pessoas mais necessitadas. Pegar essas casas todas que estão abandonadas, prédios que estão pichados, estão tomando conta, pessoas que estão na rua e distribuir entre as pessoas que precisam, entendeu? Que tem muita gente que precisa e tem as pessoas que têm as casas, né? Há 20 anos que estão aí abandonadas e ninguém faz nada. Fica juntando os drogados, fica juntando ratos e cobras e lagartos. E as pessoas necessitadas até, às vezes, têm um emprego bom, não têm onde morar e ficam morando debaixo da ponte. Porque não tem ninguém que faça nada por eles. É isso que eu espero do novo prefeito de São Paulo, que nós temos como tirar esse pessoal da rua. Com certeza. Ok, garota. Eleições 2012, reportagem de Nilson Gonçalves. Estamos falando diretamente da Vila Formosa. Eleições 2012. Está aqui conosco a eleitora Rosângela. O que você espera do novo prefeito? Eu espero que ele mude bastante a área da saúde, da educação, que está muito precária. Está muito a desejar. As pessoas ficam muito tempo para fazer os exames, para fazer cirurgias, entendeu? Então, a gente espera que os novos que venham, que venham com toda a força e que mude bastante essa área. Veja bem, Vila Formosa é um bairro que tem mais de 250 mil habitantes. Existe um hospital para atender essa comunidade? É muito difícil. Mesmo os postos de saúde, em torno de toda a região aqui, que compõe, que comporta todas as pessoas, não tem. Ok, garota. Boa sorte. Obrigada. Eleições 2012, reportagem diretamente da Vila Formosa, onde acontece o pleito 2012. Está aqui conosco mais um eleitor. Seu nome, por gentileza? Vanderlei. Vanderlei. Há quanto tempo você reside no bairro? Há 58 anos. Qual a prioridade que você gostaria que o novo prefeito fizesse para o seu bairro? A prioridade aqui, para mim, não é só do prefeito. É do prefeito que for eleito e também do governo do governo. A nossa região é muito carente em segurança. Essa seria uma das prioridades? Uma das prioridades. Referente à saúde. A saúde aqui é precária. É precária porque não temos aqui um hospital, temos algumas UBS só. E é muito pouco para a nossa região. É uma região muito grande. Ok, garoto. Boa sorte. Obrigado. Eleições 2012, reportagem de Nilson Gonçalves. 2012, estamos falando diretamente de Vila Formosa, onde acontece o pleito de 2012. Está aqui conosco mais um eleitor. Adilson, o que você espera do novo prefeito? O novo prefeito eu espero que valorize um pouco mais a educação. Através da educação que nós podemos ter uma sociedade mais honesta. É através da educação que nós podemos ter, falando agora a nível do país, um país mais culto, um país politicamente culto, aonde não se vota por a troco de uma cesta básica ou 60, 50 reais para fazer uma boca diurna. Se vota em candidato certo, candidato não corrupto, temos o exemplo agora de candidato que foram condenado e hoje estão aí fazendo campanha milionária e sujeito a entrar novamente no quadro da vereança ou de prefeito da cidade de São Paulo. Em estrada de São Paulo, veja bem, recapitulando, na sua opinião, qual foi o melhor prefeito que São Paulo já teve? Para mim foi Herondino. Ok. Além da educação que você citou, na área do esporte, o bairro está bem servido? O bairro tem dois, próximo, dois distritais, onde tem três campos cada um, tem sociedade de amigos de bairro. Eu creio que nessa área o bairro está bem servido. Ok, garoto, boa sorte. Eleições 2012, reportagem de 1.012. Está bem, senhor. Já fiz a minha parte. Já fiz? Beleza. Está aqui conosco mais um eleitor. Veja bem, você, na popularidade, todo mundo te conhece como cabeça. Você faz parte de alguma agremiação? Eu faço parte da Associação Atlética Verde Aura de Vila Formosa. Veja bem, o que você espera do novo prefeito? Espero que eles dêem uma atenção, além da atenção que eles estão alegando que vai para a saúde, para a educação e para o transporte. A gente, como responsável por agremiação de futebol, principalmente da periferia, a gente precisava que esses CDM, esses clubes, esses clubes, fossem isentos, sabe do quê? Da água, de luz, porque como os clubes são tudo carentes, dificilmente você consegue arrecadar o lazer que a gente tem no futebol, a gente acaba pagando muito alto conta de água, conta de luz, esse tipo de coisa seria uma, sei lá, o prefeito que assumir, se eles desse um pouquinho de atenção ao CDM, aos clubes escola, ao CCM, a esses locais de lazer e recriação, seria interessante para que os times, principalmente os times de futebol, não parasse de funcionar, porque tem um monte de time falido, por quê? Falido por falta de verbo, porque não tem como, festival, esse tipo de coisa, você já não consegue fazer mais para arrecadar, por quê? Porque as Copa Kaiser, Copa Blama, essas copas toda da vida, acabou com a VARB, então a gente que tem esse CDM, que não está escrito em nenhuma copa dessas daí, a gente para poder sobreviver é muito difícil, para pagar as taxas, porque no passado, o que que acontece, no passado não era cobrado, né, taxa de água, taxa de luz, entendeu? Era isento pela própria prefeitura ou pelo governo do estado, né, que era o responsável na época, mas a gente pede que o pessoal dê uma atenção maior, entendeu, a esses clubes comunitários, principalmente relacionado a isso, né, a água e luz, que é muito caro. Ok, garoto, boa sorte. Eleições 2012, reportagem de Nilson Gonçalves, onde acontece as eleições 2012, está aqui conosco a Roseli, eleitora. Veja bem, Roseli, o que você espera do novo prefeito? Boa tarde, eu espero do novo prefeito que ele dê atenção à área da saúde. Vila Formosa é um bairro grande, de muitos habitantes, nós não temos um hospital municipal próprio, tem que deslocar para o Jardim Iva, para ir em Locuné, Tatuapé, então a primeira coisa, um hospital municipal aqui do bairro. Outra coisa também que eu vejo que está escasso aqui e não tem é a lazer. Onde a criançada vai brincar? Não tem uma praça que tem brinquedo, não tem um centro cultural onde o adolescente pode ir lá e depositar suas energias num basquete, né, num futebol, e eu acho que isso assim é prioridade. Eu acho que se nós tiver saúde, tiver lazer, a gente consegue ter até mais segurança. Então é isso que eu espero do próximo prefeito. Ok, eleições 2012, reportagem de Nilson Gonçalves. Vila Formosa, aonde acontece a eleição em 2012, está aqui conosco um eleitor. Seu nome, por gentileza? Amauri. Amauri. Há quanto tempo você mora na Vila Formosa? Ah, eu nasci na Vila Formosa. Vila Formosa! É verdade. É minha vida, 49 anos. 49. O que você espera do novo prefeito? Eu espero do novo prefeito? Eu espero que ele... ... pode ativar o hospital na Zona Leste. A necessidade de um hospital na Vila Formosa em função de ter mais de 250 mil habitantes é muito importante? Lógico, o hospital é muito importante. E desde quando fechou, ele tem que correr fora, em outros bairros para procurar o hospital. Ok. Entre os diversos prefeitos que já comandaram a cidade de São Paulo, qual aquele que deixou saudade? Que deixou saudade? A Herondina. Ela teve uma boa administração do seu ponto de vista? Ótima. A Herondina foi ótima. Ok, garoto. Boa sorte. Obrigado. Eleições 2012. Reportagem de Nilson Gonçalves. Valeu. Agora é sério, Morel. Tô fazendo amor com outra pessoa, mas meu coração. Vai ser pra sempre seu. O que o corpo faz, a alma perdoa, tanta solidão, quase me enlouqueceu. Vou falar que é amor, vou jurar que é paixão E dizer o que eu sinto com todo carinho Pensando em você. Vou fazer o que for e com toda emoção A verdade é que eu mito que eu vivo sozinho Não sei te esquecer E depois acabou a ilusão que eu criei A emoção foi embora E a emoção foi embora E a gente só perde pro tempo correr Já não sei quem é amor, o que será que eu falei Já não sei quem é amor, o que será que eu falei Dá pra ver nessa hora Eu sei, eu amo de verdade, amo Enquanto o desejo vem, é teu nome que eu chamo Posso até gostar de alguém, mas é você que eu amo Você que eu amo Vou falar que é amor, vou jurar que é paixão E dizer o que eu sinto com todo carinho pensando em você Vou fazer o que for e com toda emoção A verdade é que eu minto que eu vivo sozinho, não sei te esquecer E depois acabou a ilusão que eu criei Emoção foi embora e a gente só perde pro tempo correr Já não sei quem me amou, o que será que eu falei Dá pra ver nessa hora que o amor só se mede depois do prazer E no meu peito sempre é uma saudade Tô pensando no teu jeito, eu amo de verdade De verdade E quando Deus é de bem, é teu nome que eu chamo Posso até gostar de alguém, mas é você que eu amo E quando o desejo vem, é teu nome que eu chamo E quando o desejo vem, é teu nome que eu chamo Posso até gostar de alguém Mas é você que eu amo Você que eu amo Você que eu amo Você que eu amo Obrigado, obrigado Alexandre Obrigado a vocês por esse carinho E o mundo inteiro vai tomar conhecimento Desse trabalho maravilhoso de Alexandre Valeu, obrigado, banda Obrigado a vocês Ai, que bebê, que bebê, que delícia Tem alguma ciência aí? Gatinha Quanto mais o tempo passa Você perde a graça e vai ficar Gatinha Quem avisa amigo é Se quer ser respeitado Então desce daí Quando eu tiro a foto Todo mundo ri Faz mês sim Então gemina de onde Bota o que está na cara Se liga no peito Quando abre a boca Só fala bobagem Diz que acabou de chegar de viagem De Paris, Espanha, Portugal, Berlim E o nome dela E o nome dela